Oi meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui gravar a bolsa de passeio da Sofia. Então, vamos começar. Bom, vou deixar a Sofia aqui enquanto eu mostro pra vocês. Essa aqui é a bolsa. Ela é da Pompi e ela já tá bem velhinha, porque ela era a minha de quando eu era bebê. E eu tenho um apego muito grande por ela e eu acho ela muito boa. Mas eu tô levando as coisas aqui dentro. Ela é bem grande e tem várias divisões. Bom, eu tô levando essa mamadeira aqui, da Nuki, ó. Bem fofa. E ela é de 300ml. Daí já em outra divisória, botei duas pandinhas. As duas são da... Hugs. Essas duas pantufinhas que eu acho que também... É, são da Best Club, que eu comprei na Lô Bebê. Que elas são de conjunto com esse bote aqui. Tá escrito mu. Bem fofinho. Daí aqui do outro lado eu tô levando... Essa escovinha aqui da Cuca. E o Paint. Mas eu não uso muito o Paint. E o borrifador. Que é água com condicionador. Daí aqui eu tô levando esse travesseiro. Que eu ganhei numa festa de aniversário. E uma mantinha. Uma fraldinha. E a última coisa é esse macacão. Que é da... Mini Mix. Que eu comprei também na Lô Bebê, ó. Bem fofinho. E aqui tem uma borboletinha. Então, gente. Isso que eu tô levando na bolsa de passeio da Sussu. Espero que vocês tenham gostado. Me inscrevam no canal e deixem seu like. Beijão. E tchau. Bom, meninas. Agora eu vou desenhar. Ó, meninas. Eu peguei aqui o estojinho pra Sussu. E aí